Oração para uma cura milagrosa. Antes de eu passar essa oração muito forte para você conseguir aquela cura que você tanto busca, seja a sua, seja de algum ente querido, eu queria pedir a você que, por favor, se você ainda não se inscreveu em nosso canal, inscreva-se agora, dê um like nesse vídeo, siga-nos no Facebook, no Instagram, e por favor, divulgue nosso trabalho entre seus amigos e seus conhecidos. Isso vai ajudar bastante a gente, mas também poder ajudar mais pessoas. Agora eu vou passar essa oração para aqueles momentos que você já está quase perdendo as esperanças, que a coisa está muito difícil. Mas lembre-se, nunca perca a esperança. Às vezes é lógico, não há o que fazer. Se for a hora realmente da pessoa partir, não temos como ir contra as leis divinas. Porém, se ainda não for a hora, se ainda tiver um pontinho de esperança, faça com muita fé, com muita força essa oração, que eu tenho certeza que ela vai ajudar bastante você nesse momento difícil de sua vida ou da vida de um ente querido. Então, peço que você se sente-se confortavelmente, imagine uma luz verde vindo do alto na sua testa, e imagine a imagem da pessoa, se for você, imagine você mesmo, recebendo essa luz verde enquanto você fala essa oração. Divino Criador, fonte de toda a vida e amor, neste momento de necessidade, eu me volto para ti. Com humildade e fé, peço por tua cura milagrosa. Que tua cura purificadora banhe meu ser. Cure as feridas da alma e do corpo. Que tua energia vitalize cada célula e fibra. Que o poder do amor divino permeie meu ser. Traga equilíbrio, paz e harmonia. Que toda enfermidade seja dissipada pela tua graça. Que eu possa sentir tua presença ao meu redor, guiando-me para a cura e o bem-estar. E que tua vontade se cumpra em minha jornada. Assim seja que a cura se manifeste. Com a bênção do Divino, eu agradeço. Amém. 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 Legenda Adriana Zanotto